Olá a todas e todos, meu nome é Gustavo Volgan, sou advogado, especialista em resolução de disputas e membro da Comissão de Arbitragem da UAB de São Paulo, presidida pelo Rui Dourado, em nome de quem agradeço por mais uma oportunidade de participar de um projeto tão bacana da nossa comissão. Fiquei responsável por interessar dois assuntos, o primeiro é a sentença arbitral e o segundo seria o que fazer na arbitragem depois do proferido da sentença arbitral. Então, vamos começar pelo início. Em linhas gerais, a sentença arbitral é o ato decisório dos árbitros que coloca fim, encerra a arbitragem. A sentença arbitral é o objetivo a ser alcançado em toda e qualquer disputa submetida ao juízo arbitral. A importância dela é tamanha, os árbitros devem tomar todos os cuidados possíveis ao longo do processo arbitral, tanto durante o processo, como eu disse, bem como no momento da redação da sentença arbitral, para que dela resulte, em essência, uma decisão ígida, eu quero dizer, por uma decisão ígida, uma decisão imune a vícios que possam ensejar a sua anulação pelo judiciário. Quando a sentença arbitral efetivamente põe fim a uma controvérsia, disse que ela é uma sentença arbitral final, mas nem toda sentença arbitral é final. Ela pode também ser parcial, como é admitido pela lei, a partir da reforma de 2015, seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse assunto. Então, essa modalidade de sentença arbitral, sentença arbitral parcial, como o próprio nome sugere, ela resolve apenas uma parte da arbitragem, não a sua integralidade. Por razões de eficiência, as circunstâncias em que a arbitragem é dividida em fases, e cada uma dessas fases é encerrada por meio de uma sentença. Eu dou aqui dois exemplos de sentença arbitral parcial, que são os exemplos talvez mais corriqueiros na doutrina, à luz da experiência prática. No primeiro cenário, vou imaginar que a parte querida defenda, como argumento preliminar, que os árbitros não têm competência para decidir aquele caso concreto, porque essa parte querida não seria signatária da convenção de arbitragem, ou seja, ela não teria assinado, não teria consentido com a cláusula compromissória que dá origem à jurisdição dos árbitros, como vocês já devem ter aprendido nos vídeos mais introdutórios e iniciais dessa série de vídeos. Então, esse é um caso típico em que os árbitros deverão examinar a objeção jurisdicional desde logo, como basicamente um primeiro passo na arbitragem. Se os árbitros acolherem a alegação da requerida, a arbitragem será extinta sem apreciação dos pedidos da parte requerente, e aqui seria a hipótese de uma sentença final, porque ela resolveria em definitivo o caso. Então, nessa hipótese, os árbitros diriam, não temos jurisdição para resolver esse caso, então esse caso não pode ser submetido à arbitragem, mas sim ao Poder Judiciário. Agora, se os árbitros rejeitarem a alegação da requerida, reconhecendo a jurisdição arbitral, então essa conclusão será externada por meio de uma sentença arbitral parcial de jurisdição, e o processo arbitral terá seu curso natural, ele terá prosseguimento, porque os árbitros afastaram o argumento da requerida e reconheceram que aquela disputa é arbitrável, ela pode ser decidida pelo juiz arbitral. Então, no segundo cenário, qual seria aí? Há casos em que o tribunal arbitral opta por resolver primeiro o andebeato, o que eu quero dizer com isso? O tribunal arbitral decide, num primeiro momento, resolver qual das partes é responsável por descumprir um contrato de compra e venda de cotas, por exemplo. Então, resolvendo o andebeato, que seria essa primeira parte, o tribunal profere uma sentença parcial de mérito e não de jurisdição, que foi o meu primeiro exemplo, relegando a um segundo momento a quantificação do dano decorrente da responsabilidade civil já reconhecida. Então, essa segunda sentença arbitral, que quantifica o dano quanto um de beato, em oposição ao andebeato, ela será considerada sentença arbitral final de mérito. E por que final? Não, porque não haverá mais assunto em aberto para os árbitros decidirem nessa hipótese, certo? Então, dependendo do caso, o tribunal arbitral pode proferir apenas uma sentença, que resolve de uma vez por todas a integralidade daquela disputa. Então, o tribunal não precisa de arbitragem em fases. De novo, isso é uma questão de eficiência e vai ser avaliado caso a caso pelo tribunal arbitral, pelas partes, e elas vão tomar a decisão sobre como seguir com relação à cisão ou não do procedimento arbitral em fases, vai depender das circunstâncias do caso concreto, como eu já disse e agora repito. O termo de arbitragem, que é celebrado no início do processo arbitral, também como vocês já devem ter visto nessa série de eventos, ou no início, ele costuma indicar o prazo para a prolação da sentença arbitral. Nesse prazo, ele deve ser observado pelos árbitros, isso é uma obrigação dos árbitros, mas ele pode ser prorrogado desde que as partes concordem. A lei de arbitragem impõe alguns requisitos de ordem informal para a sentença arbitral. O primeiro e muito importante desses requisitos é que a sentença arbitral deve sempre ser expressa em um documento escrito, ou seja, não é possível haver uma sentença arbitral oral. O direito brasileiro não admite sentença arbitral oral, ela tem que ser escrita. Então, vamos dizer que, por exemplo, num caso de um tribunal arbitral formado por três árbitros, como é de costume, a decisão é tomada por maioria de votos, prevalecendo sempre o voto do presidente do tribunal arbitral. Legenda Adriana Zanotto